Daí turma, tudo beleza? E vamos tá fazendo um pedal aí agora Vamos tá passando pelo Rio do Meio, Camboriú Aí de Camboriú vamos pra Balneário, Camboriú Praia Brava Aí vamos passar por Cabeçuda, centro de Itajaí Voltamos pra casa Bora lá, vai ter interior, vai ter praia Hoje vai ter uns morrinhos Bora lá com a gente Tchau 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 Olha só que dia marinha Agora Vamos sentido Padoca Eu fui convocada da live dela Que eu nem sabia Vamos pra padoca agora Ela precisa de um docinho Olha só o recheio disso aqui Olha só o recheio Ah, vai ser... Moura Não Não, é moura Não, é moura Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, turma. Mais um pedalzinho concluído. Vai dar 50km o pedal. Umas prainha, uma volta em balneário. Top foi o pedal. Show de bala. Galerinha, vem aí. Já estamos chegando em casa. Agora vamos para o próximo. Beleza.